Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo vocês mais um vídeo de aqui galera estamos vendo o personagem aqui da nossa continuidade da nossa série que eu tinha feito a live nessa semana para quem não acompanhou a live dá uma olhada aí a live se fosse uma survival ou também pode colocar aí na primeira live da semana cara onde a gente colocou o seguinte estamos aqui no modo primitivo tá no sistema primitivo aonde eu quero aprender junto com vocês tudo aquilo que eu não sei do primitivo o primitivo Plus galera isso mesmo então hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o mod tá lembrando que isso daí é um mod que estava no PC disponível criado pela comunidade gamer depois foi efetivado e colocado aí é como uma DLC vamos dizer assim gratuita que já tem no jogo algumas pessoas perguntaram o seguinte metralha tipo assim se eu comprar o ar que normal já vem com primitivo Plus sim você comprou automaticamente ele já baixa fica tudo junto sendo um pack junto com o jogo agora a terra de dragões não se você pegar e comprar o jogo é e não comprar a terra de dragões tá ligado né vai ter que comprar de novo então vamos lá galera vamos ver aqui o que a gente consegue fazer primeiramente estamos aqui com a nossa base aqui ó totalmente de palha tá eu tinha feito uma casa no na live mas resolvi tá fazendo tudo de novo mas já já deixei a casa pronta aqui né no caso a casinha pronta de palha para não tá aquele negócio de farmá 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 né o tempo todo então vamos dar uma melhorada aqui na situação velocidade agora vou aumentar bastante dano que dano é o que a gente tá precisando vamos ver que a gente consegue liberar aqui galera deixa eu ver se não tem nenhum bicho para tá atacando a gente aqui porque normalmente sempre quando eu tô gravando eu tô vendo que eu preciso liberar vem algum bicho me ataca velho é coisa é magnífico é magnífico vamos lá vamos lá vamos dar uma olhada aqui deixa eu ver eu vou precisar da luneta com certeza mais para frente né para a gente tá vendo alguns bichos deixa eu ver aqui eu não vou liberar tudo dado de madeira galera porque eu quero fazer a casa no estilo novo como assim no estilo novo do mod galera vamos lá vamos mais para baixo aqui vamos ver se já tá liberado aqui o mod algumas coisas do mod aqui é aqui mais para baixo galera então vamos lá dinossauro jetway consome isso daqui eu só não aprendi do lumber dinossauro jetway consome vamos colocar isso daqui que que é isso aqui aqui ó e grass juice tem algumas coisas aqui cara que eu preciso tá olha teu copinho aqui ó tito no berry juice deve ser algum licor alguma coisa depois a gente vai tá aprendendo cara tem muita coisa nova aqui neste mod é uma das coisas assim que me deixa bem mais deixa eu ver aqui isso aqui é para guardar a madeira deixa eu ver isso aqui é para um pé consome modern storage deixa eu ver aqui deixa eu liberar que é isso aqui a lanterna cara olha só que bacana eu preciso de um negócio para curtir couro também este é o safe box deixa eu ver o que mais big stone ó muros cara bem bacana isso daqui da pilar de coisa tá beleza cara tem algumas algumas coisas aqui que algumas coisas aqui que a gente vai tá liberando deixa eu ver aqui o primitivo e grill cara churrasqueira né que eu tinha falado para vocês orgânico e óleo a nossa vamos é assim que seja uma cama aqui modular table não isso aqui ou facão e eu vou liberando algumas coisas deixa eu ver aqui o que mais eu acho que é para morrer mais ah isso daqui é para morrer beleza cara vamos liberando armadilha construction table a wood post fence e eu preciso tá liberando aquelas madeiras Ó, balde de argila Ah, cimento Deixa eu ver aqui mais O que é isso aqui? Big fence Ó, cara, tem bastante coisinha pra gente tá aprendendo aqui Lembrando que tudo que eu for fazer aqui, galera Eu vou tá compartilhando com vocês, tá? Deixa eu ver aqui Ah, cooking station Vou precisar do cooking station Nossa, muita coisa aqui Ah, tá, cheguei onde é que eu queria, cara Cheguei onde é que eu queria, picareta Deixa eu ver Ô, cara, eu tô tomando dano Ah, mano Sai daqui, cara Foi o que eu falei pra vocês, galera A gente tá ali de boa e o bicho vem encher o saco, velho Por que que tu vem encher o saco, mano? Eu nem ouvi, cara Deixa eu entrar dentro da base aqui Pelo menos eu já fico mais tranquilo, né? Ah, galera, e tem aqui a caminha, ó Dá uma olhada na cama, o jeito que é A caminha é diferente, né? Deixa eu ver aqui, ó Cooking station Vou fazer isso aqui Ah, essas aqui são coisas Deixa eu ver Tá, beleza Ó, já dá pra fazer O muro, cara Big stone fence No caso são os muros grandes, né? Vamos descer mais pra baixo aqui Que eu quero aprender tudo, cara Vamos aprender tudo As novidades que tem Neste mod Lembrando que este mod, galera Eu achei bem bacana Porque ele estava disponível Ó, armadilha Deixa eu ver aqui Rain for said glass No caso é uma porta Acho que eu não vou liberar isso aqui, não, cara Vou liberar essa parte Isso, isso daqui, ó Opa Lumberdor Lumbercell consome Ah, tá Beleza Tem um banquinho aqui Cara, eu estou liberando tudo que eu posso aqui Arma, não Killer Tal, beleza Vamos lá, cara Vamos liberar no que dá aqui pra gente liberar A piara eu vou usar daqui a pouco Pra gente estar colocando as abelhas Acho que é só, galera Acho que é só Vou liberar algumas coisas aqui Vamos ver o que dá pra gente fazer já Ah, eu preciso usar o Lumber Station Cadê o Lumber Station, cara? Lumber Station eu liberei? Eu nem me recordo se eu liberei Deixa eu colocar aqui Daí pelo menos fica mais fácil pra mim estar achando Vamos lá Lumber Station Será que é o Lumber Foundation? Lumber Hump Lumber Hump Lumber Hump Lumber Hump Cara, eu não liberei Lumber Station Ah, liberei aqui, ó O Lumber Station eu preciso de fibra Então vamos pegar fibra, galera Pra gente já fazer o Lumber Station Pra que que precisa do Lumber Station? Pra refinar a madeira, galera Ele basicamente é o que refina a madeira Por exemplo, não tem a madeira bruta que tu cata aqui? A hora que você coloca a madeira bruta nele Ele dá aquela refinada Vira tábua Isso mesmo Tábua, aquela tábua básica que você precisa Então eu vou fazer alguns aqui Lembrando que a base nossa vai ser nessa localização Depois a gente vai tá melhorando Vamos tá fazendo tipo como se fosse um bairro aqui Alguma coisa assim Mais puxada pro lado do... Como que eu posso dizer pra vocês? Uma coisa mais assim Ah, você olhar vai ver aquelas casinhas Estilo medieval, tá ligado? Bem bacana isso daí Lumber Station Dá pra fazer dois Eu vou fazer dois Que a gente vai precisar, galera Infelizmente é uma coisa que a gente vai usar bastante Lumber Station Deixa eu colocar aqui Hum... beleza Deixa eu colocar uma aqui Coloquei outra aqui Vou colocar um do lado do outro aqui, galera Que fica mais fácil Aí, ó Pronto Apesar das madeiras terem ficado embaixo ali, né? Tudo bem Fazer o que, né, cara? Vamos lá Aqui, ó A gente abre aqui Cadê? Tem madeira aqui? Eu tenho que liberar agora a madeira, cara Já fiz até... Deixa eu colocar mais madeira Tem que liberar o Wood Plunk É isso? Deixa eu ver aqui Wood Plunk Normalmente, galera Eu sempre escrevo aqui Porque daí fica mais fácil pra mim estar utilizando, cara Cadê o Wood Plunk? O Wood Plunk Aqui Pronto Já liberei Vou liberar as outras coisas aqui também Ah, não tem mais ponto Ainda bem que eu tinha pra liberar o Wood Plunk, cara Ah, vamos fazer aqui Ó, isso aqui são as madeiras refinadas Pronto Já deu pra fazer 300 e poucas madeiras Eu vou estar colocando a forge já no lugar aqui Pra gente já, dependendo da situação Já tá passando tudo pra metal Deixa eu ver aqui Cadê a forge? Forge, minha amiga Cadê você? Tá... Aqui Vamos já colocá-la aqui no cantinho Depois a gente vai modificando a nossa base Cara Deixa eu ver aqui Vou colocar esse metal aqui Logicamente que o metal não vai ser utilizado Tudo Temos... Ó, temos abelhas aqui Operárias, cara Onde a gente vai estar usando também Pra estar fazendo Deixa eu ver se já dá pra fazer o apiário Daí a gente já pega e já faz o apiário aqui, galera Já É muita coisa pra aprender, cara Muita coisa Deixa eu ver aqui É, escrever de novo, galera Vamos ver se vai aparecer alguma coisa Não, é com I, né, metralha Acho que deve ser apiário Também não, cara Vamos lá, cara Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 o storage caramba velho eu tinha liberado não sei se vocês viram ali que eu liberei o renforcer de glass e temos aqui tal beleza e saco não vou achar não cara e deixa eu ver aqui o number foundation que é o que eu vou precisar depois para tá mudando a base aqui deixa eu ver aqui não estamos achando mais nada que esteja um caraca velho não acha velho não acha sumiu o bagulho e sumiu o bagulho cara o cara eu vou pegar item vou fazer um armário aqui vou pegar aí tem que eu acho mais fácil do que eu vou ficar perdendo tempo aqui vamos lá vou fazer armário fazer alguns itens aqui para a gente já tá dando continuidade aqui na nossa na nossa série galera então essa série como que vai funcionar essa série essa série vou dar continuidade na verdade nela são vão ser 64 episódios tá 64 episódios que a versão 64 episódios que eu vou ter que terminar a base isso daí vai ser para mim terminar aqui pelo menos essa área onde é que eu estou fazer alguma coisa bacana aqui para vocês então explode o like aí ajuda a gente aí na divulgação cara porque sem vocês a gente não vai conseguir chegar na meta de 200 likes cara isso mesmo mano ai meu deus do céu vamos ver cadê eu tô louco para achar o apiari cara e a wood fence que no caso são as madeiras cookie station vamos fazer a cookie station big fence não sei se você vai só o que cara só pedra cara eu vou fazer um só para testar só para ver qual é que é o que que é isso aqui é a primitiva você percebe a mente de ó a cara isso aqui é bom fazer e deixa eu ver se o apiari tá aqui cara e eu não sei se é assim que escreve e é isso aqui mesmo cara a piário e vamos ver aqui se eu acho é porque metrara que tu quer achar o apiari cara porque eu quero começar a produzir mel cara eu não liberei eu acho que eu não liberei então vamos liberar então e colocar um pouco de peso mais dano e beleza vamos lá a piário vamos ver se vai agora eu acho que eu não tinha liberado galera por isso que não tava aparecendo ah tá tá ah é construction table galera se não for na construction table eu não consigo fazer né metralha se não for na construction table tu não consegue fazer cara vamos ver a construction table aqui com nosso conchuxi cadê o construction table e vou colocar aqui só table é muito item cara para tá tá lembrando por isso que tem que ficar escrevendo aqui o outro lá é isso aí cara nossa velho dá uma raiva quando acontece isso que você coloca para mexeu e não mexe pedra e 5 metal em gote vamos precisar de metal cara então a gente vai fazer o que agora eu vou colocar os itens aqui dentro tudo que eu tenho deixa eu ver eu tô pegando um aqui cadê o outro ah tá vou colocar tudo que eu tenho aqui e lá madeira o bork ele só vai madeira ali para dentro você colocar para aí ele não vai outro item cara vamos pegar metal eu tenho peso tenho peso suficiente vamos pegar metal lá embaixo como assim metal lá embaixo metralha metal aqui galera tem umas pedrinhas para quem tá iniciando tá para quem começou a jogar agora tá com uma semana jogando e tipo não sabe aonde encontrar metal tem metal em algumas pedras aqui lembrando que essas pedras elas dão pouco metal tá ligado ela não dá muito metal assim não mas já dá para quebrar um galho para quem tá começando essas pedras redondas aqui na beira da praia tá ligado se você chegar aqui ó se bater ela vai dar pouco metal mas vai é uma das pedras que dá metal então você pode começar recolhendo recursos aqui ó e lá já consegui metal para caramba já entre aspas né vamos ver aqui que a gente consegue jogar fora o engrama eu vou jogar fora só que eu vou jogar fora só que eu vou jogar fora carne podre não que a gente vai estar utilizando depois o telhado de palo eu vou jogar fora algumas coisas eu vou jogar fora porque galera porque tem coisa que não tem necessidade eu tá o opa eu vou colocar o bonézinho aqui colocar um bonézinho aqui para ficar mais bonitinho pronto bonezinho azul beleza galera eu acho que a gente já tem não temos metal suficiente ainda vou pegar mais um pouco de metal e depois a gente vai atrás de mexica alguns bichos lembrando galera que eu vou trazer em vídeo só alguns bichos para tá domesticando não vou começar que o pessoal falar metragem vai começar tá tamando piteiro tamando não sei o que mano não cara a gente vai trazer só tamando os bichos assim que eu vejo que vai ser melhor e tal se eu for pegar um piteiro ou um traque eu vou deixar vou deixar só mais os bichos carnívoros e alguns bichos diferentes no caso tá eu também não adianta eu chegar e falar assim para você não vou tomar é piteiro vou tomar traque e tal essas coisas que o pessoal já tá cansado de ver já sabe como é que é então a gente vai trazer um pouco de cada bicho aí caramba a estamina tá acabando muito rápido velho e a estamina tá no talo e lembrando que serão 64 episódios galera dessa série depois a gente vai tá finalizando a série dos 64 episódios então nesse 64 a gente tem que evoluir bastante cara lembrando que aqui um espaço bem bacana para a gente tá fazendo tá então mano mete o dedo no like apoiar a série porque tá merecendo velho vamos lá vamos lá deixa eu ver aqui eu fiz um negócio aqui eu quero saber para que que serve galer o cooking station que no caso é a campfire o campfire preserve cara deixa eu colocar aqui do lado aqui também que isso cara que que ela faz o que que ela faz o campfire preserve cara eu tô colocando tudo a carne aqui não sei para que mas tô colocando tá beleza e agora só deixar aí o que que ela faz ela preserva a carne ela segura a carne por mais tempo acho que deve ser isso cara você coloca aí ela preserva porque pelo jeito ali é isso aí vamos lá vamos colocar e pegar e pegar a madeira galera porque eu preciso de madeira para tá acendendo aí a fornalha ela eu vou fazer a construction table e onde é que tá os itens aqui cara dá para mim acessar tudo aqui cara e deixa eu colocar o que que eu fiz mais eu fiz mais alguns itens aqui ó com o cooking table e colocar aqui no cantinho só para ver para que que serve isso aqui cara porque tem muitas coisas que eu não sei ainda para que que serve e colocar onde cada lado aqui e pronto para que que serve isso aqui vamos colocar as frutinhas aqui colocar todos os itens aí pronto vamos encher isso aqui isso aqui vai ser nosso baú por enquanto e pronto pronto isso aqui eu vou dropar e chovei aqui que eu vou dropar aqui para mim e a beleza vou colocar a carne podre aqui galera e beleza agora já estamos com as frutinhas já estamos com itens necessários aqui agora é só esperar para fazer a nossa a nossa 20 galera porque é o que a gente tá precisando para já tá passando para era do metal depois a gente vai passar a nossa base aqui para o material né no caso a lamber né no caso a madeira reforçar aquela madeira trabalhada que eu acho que ficaria bacana eu não ia nem tá passando mas eu tenho o problema galera que você eu vou acho que vou construir uma casa do zero do lado por quê porque não tem como não tem como tá e tá fazendo esquema aqui como eu digo assim por exemplo eu tenho a base aqui ó se eu colocar a parede aqui ela não vai deixar construir por cima tem que construir de novo então acho que eu vou fazer uma casa do lado vou pegar a bandeira e vou encher as lamber station lá pra tá fazendo tudo que eu preciso de madeira trabalhada depois eu vou estar passando a casa para aí eu já vou estar passando a casa para aquilo que eu preciso né mas eu tenho até medo de ir ali cara porque tem cobra doidado cara eu fui dar um rolezinho ali tomei umas par de varada no pé da orelha cara o bagulho foi louco hein vocês não sabem como é que é cara essas cobras aí não tá nem aí cara ela mata ela desmaia o cê e não tá nem vendo cara e fica dando pancada deixa eu ver aqui vamos lá show de bola já vou colocar essa ma... eu vou deixar essa árvore aqui que essa árvore tá bonitinha aqui esse aí é o pé de manga do tio metralha pra quem não sabe ele é o pé de manga deixa eu colocar aqui deixa eu ver aqui beleza vamos fazer mais deu... ó deu umas par delas cara é bom isso daí que eu vou só enchendo ali ó vamos pegar mais madeira vamos fazer bastante madeira refinada porque depois aí é só fazer a nossa base passar ela pra madeira refinada aí fazer uma coisinha mais bonitinha né tá ligado basicamente o primitive plus ele nos possibilita fazer casa estilo vilinha sabe tipo aquelas casinha dos jogos do teu witcher e tal ele tem muito desses... cara tá susto ele tem muito desses itens então dá pra gente tá explorando bastante então por isso que eu resolvi tá trazendo isso aí foi pedido do inscrito metralha traz primitive plus pra gente então eu resolvi tá trazendo logicamente... cara tô pesado tô pesado não vira não pesou já era cara e tem que ficar atento aqui foi um lugarzinho onde a gente fez a base no 254 onde nós tínhamos a tribo TNT cara no oficial nossa muito da hora cara hoje em dia nem sei como é que tá o server pra quem tá jogando no server aí por favor deixe nos comentários e fala o server tá da hora e tal ou o server tá mesma coisa e daí nossa mano era muito da hora deixa eu ver aqui pronto galera vamos fazer mais fazer mais madeira refinada deixa eu pegar aqui pegar só as madeira refinada lembrando galera que pra fazer aquelas fundações as coisas que eu preciso eu tenho que usar essas madeiras trabalhadas e também utilizar adivinha pedra galera isso mesmo se não tiver pedra também não dá cara deixa eu... nossa pesei mesmo pesei legal deixa eu ver aqui aqui ó preciso de pedra só que daí eu vou fazer cadê a fundação cara eu só preciso da fundação fundação de lumber aí ó preciso de 40 pedras então o que que eu vou fazer agora cara eu vou entrar aqui pra dentro vou ver se eu tenho pedra aqui com certeza eu coloquei pedra aqui deixa eu ver se tem bastante não não tem pedra aqui tem pedra aqui galera então eu vou fazer algumas fundações acho que vai dar pra fazer umas 4 fundações fundação 5 já deu pra fazer 5 fundações já dá pra gente explorar bastante aí fazer bastante coisa deixa eu ver aqui pronto galera já dá pra gente fazer aqui ó não deixa por aqui ó se eu colocar aqui ou deixa vamos ver se deixa deixa ah deixou cara melhor cara se deixou pra mim é bem melhor então eu vou passar tudo aqui ó pra... pra... sistema aqui de pedra de lumber e tal então a gente vai terminar aqui cara depois da hora que a casa estiver pronta vai ser no próximo episódio que já deu o tempo que a gente precisava mas vocês viram que fica um madeiramento bem da hora cara olha... bem trabalhado nunca tinha visto isso aí então... não se esqueça de deixar aquele like aquele favorito se inscrever no canal do Team Metal deixa eu pegar uma posição aqui para uma Thumbnail cara então aí ó só de bonezinho tá ligado deixa eu dar uma aumentada aqui no Gama aumentar o Gama aqui pra ficar bonitinha a Thumbnail pra vocês então like, favorito, se inscreva no canal do Team Metal tamo junto é nóis valeu Metal e Gamer com mais uma série pra vocês